Música Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Começando mais um CiaVlog e hoje com mais algumas notícias Super bizarras E que mandaram para nossas redes sociais e muito obrigado Hoje baby nós iremos falar uma coisa muito romântica Oh que lindo Sabe do que que é? Não Os nove casamentos mais bizarros do mundo Oh que lindo Mulher é tudo assim, até bizarro acha lindo O primeiro casamento bizarro é que um homem apela para poder se casar com um notebook E detalhe baby, era com um Macbook Caraca Olha, é o notebook mais lindo de todos, então faz sentido A primeira vez o tribunal negou o pedido do rapaz Nossa, que tribunal chato Eles não entendem o amor O amor verdadeiro é para todos Inclusive notebooks celulares e qualquer outra coisa tecnológica O segundo casamento bizarro é que um russo se casou com uma pizza Cara, eu sou seu fã brother Imagina casar com uma pizza de mozzarela Uma pizza de catupiry Uma pizza de quatro queijos Pô, mas aí se tu for casar com uma pizza de quatro queijos vai ficar fã Esse homem realmente entende o que é o amor verdadeiro Eu acho que se eu não tivesse o Daniel na minha vida Eu faria a mesma coisa, só que com chocolate Oi? Nada O terceiro casamento bizarro é que uma mulher de 48 anos chamada Barbarella Butchner se casou com dois gatos O que é muito legal é que existe um site próprio para você poder casar com seu animal de estimação Esse site se chama de Marry Your Pet Lá você pode se casar com um gatinho se você quiser Só que você não pode casar com esse gatinho que é totalmente 100% meu Mas amor, ela não precisava ter casado com dois gatos? Não? Era só você me ligar, queridinha Ah, que ruim Parou, parou, não vou ligar Não precisa, não vou ligar Ah, bom O quarto casamento bizarro é que a artista Tracy Eman se casou com uma pedra Sério, eu achei essa notícia muito mais do que bizarra Achei pra mim, assim, na boa Casar com uma pedra acho que já passou um pouquinho do limite Não faz sentido Uma pedra não oferece nada Um gato oferece carinho Um notebook é até útil Mas uma pedra Vocês podem até falar Ah, mas ela quer alguém que não tenha sentimentos por ela Pô Então Casa-se com uma cadeira Pelo menos cadeiras são úteis Quinto casamento bizarro é que um homem chamado Nene Anegasaki Disse sim a uma personagem de videogame É bom porque é uma união sem discussão de relacionamentos Né? Assim você não discute com sua esposa Você só vai lá com o lapizinho e tchum 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 Ela vai dar sorrisinho e acabou, não tem discussão Está reclamando? Não Ah, bom Boa resposta E um ponto super interessante, baby Que eu achei na notícia É que a cerimônia foi transmitida ao vivo E o cara gostou tanto, tanto da situação Que foi de terno, bonitinho O sexto casamento bizarro é que uma mulher Se casou com o seu doador de esperma Pra mim Não é uma história bizarra Porque é legal que até a criança que nasceu Uma menina Em vez de ela não saber quem é o pai Ela vai saber quem é o pai de verdade Sim, e os dois obviamente foram criados um para o outro O destino realmente fez mágica nessa situação E o legal é que a história já virou um livro E está prestes a virar um filme Não sabemos dizer qual será o nome Mas está na notícia Eu gostaria de assistir esse filme Com certeza O sétimo casamento bizarro é que uma mulher muda de nome Para existência bonita E se casa consigo mesma Eu acho muito importante o auto-amor Nós temos que gostar de nós mesmos É importante Mas Sempre tem como exagerar aquilo que é muito bom Eu acho que ela exagerou só um pouquinho de leve Eu acho que talvez Não só por isso Eu acho que talvez ela possa ter sofrido muito Com os homens que ela casou Ou sei lá Não se deu bem Meio estranho Meio estranho Meio estranho O oitavo casamento bizarro é que um tailandês se casa com uma namorada morta durante o seu funeral Se nós achamos a anterior Se nós achamos a anterior estranha Essa então nem se fala, né? Eu entendo o lado do homem Ele perdeu o amor da vida dele E ele não queria deixar ela sair da vida dele Mas, olha, eu acho que casar com um cadáver não resolve a tristeza que com certeza ele sentiu muito Eu acho melhor honrar a vida dela Dar graças a Deus por ter conhecido ela E a pessoa boa que ela foi E depois continuar andando pra frente e vivendo a vida que ele tem É, passou um pouquinho da família É, só um pouquinho Normal, assim Tranquilo Se eu tivesse morrido antes de casar com você, você teria se casado comigo? Provavelmente eu tinha casado com dois gatos Ah, é verdade É melhor mesmo O nono casamento bizarro é que uma dinamarquesa se casou com um cavalo Essa moça, ela conseguiu através do tribunal lá da Dinamarca Que tanto ela quanto outras pessoas da Dinamarca pudessem casar com seus animais Eu achei esse casamento super bizarro Não somente porque uma pessoa casou com um animal Mas também porque ela já era casada com um homem E casou com um cavalo Também Que estranho, não? Ela alega que sofreu muito especismo Que é um preconceito semelhante ao sexismo ou ao racismo Só que com espécies diferentes Desculpa, mas O que ela esperou? Casar com um cavalo é um pouquinho anormal Ah, bom Pelo menos o cara tem que ficar tranquilo Ela não casou com um touro Assina o Matt Chifre Bom galera, o que nós aprendemos com essas notícias É que vocês podem casar com quem vocês quiserem Desde que o tribunal aceite você E o seu parceirinho querido Uma pedra Um videogame Um anel O que vocês quiserem Eu aprendi que tudo tem um limite Inclusive o amor Com certeza Gordinha, pra quem assistiu o vídeo até aqui Qual que é a hashtag? Hashtag Case com amor Sim, porque casamento é algo tão importante Nossas vidas Ai, que emoção Que linda Se vocês querem que continuem esses quadros De notícias Ou o que vocês quiserem Mandem pra gente nas redes sociais Ou também nos comentários Demorou? Se você gostou deste vídeo Deixe seu like e favorita Compartilhe com seus amigos Se você chegou agora Se inscreva no canal Sigam as nossas redes sociais Os links delas estão na descrição Valeu molecada Tamo junto Misturado E tchau Tchau Tchau